Leandro Rezende, Thaís, tudo bem? Boa tarde também, bem-vinda. Leandro, já desejei uma boa tarde, mas agora, Leandro, para falar também sobre a sua apuração. Leandro conversou com líderes de centro para entender como é que bateu neles essa multa de quase 23 milhões de reais. Quais foram os partidos, hein, Leandro? E o que eles disseram? Thé, agora é direitinho, né? Boa tarde para você, para Thaís e para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Eu conversei com alguns líderes de partidos do centro, do centrão, né? Falei com gente do União Brasil, falei com uma turma do Progressistas, procurei alguns partidos menores também na Câmara dos Deputados para saber, na verdade, para além da discussão sobre a multa colocada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas do movimento completo do PL, né? Do Valdemar Costa Neto convocar uma coletiva, depois convocar outra coletiva para colocar em dúvida o resultado das eleições de 2022, se isso encontrava algum eco para eles, lideranças importantes dentro do Congresso, alguns articuladores, gente que participou da relatoria de matérias importantes na Câmara dos Deputados, por exemplo, né? Com quem falei e a avaliação que eles me disseram é de que, não, isso não encontra eco, que foi uma atitude absurda do Valdemar Costa Neto e que há um risco de um isolamento relativo para o PL. Por que eu coloco como isolamento relativo? O partido tem a maior bancada da Câmara e do Senado, né? É um partido incontornável para a próxima legislatura. Só que não encontra, é claro que você tem gente no Progressistas que concorda, você vai ter aqui e ali, né, bolsonaristas de fora do PL, gente que concorda com essa tese. Sim, você vai conseguir encontrar dentro dessas legendas e de outras menores desse centrão. Mas, no grosso, né, no todo, a avaliação que eu colhi de líderes importantes, falei com um deputado de muitos mandatos do PP, por exemplo, que me disse isso. Olha, não tem como prosperar essa tese, não, e o que o PL fez realmente é incompreensível e absurdo. Foram alguns dos adjetivos que eu ouvi sobre essa tentativa aí do Valdemar Costa Neto de colocar-se num lugar de questionar a votação que deu ao Lula, né, a chance de presidir o país pela terceira vez. Ô, Thaís Arbex, quero te ouvir também sobre o que os aliados do Valdemar Costa Neto pensam dessa insistência dele com essa tese e com o questionamento feito ao TSE. Boa tarde, Tainá, Leandro e a todos que estão aqui com a gente. Tainá, vai muito na linha do que no judiciário já tinha de percepção, de que Valdemar Costa Neto está encurralado pela ala bolsonarista dentro do PL. A gente já ouvia isso, de que Valdemar teria relatado isso a integrantes do judiciário, que ele estaria fazendo esse movimento para tentar controlar essa ala do partido. E aí, essa sensação, essa constatação também foi detectada por aliados de Valdemar ali dentro do Congresso Nacional, de que ele, muito pressionado, ameaçado, encurralado pela ala bolsonarista, como o Leandro lembrou, um partido que se tornou muito diverso a partir da eleição dessa bancada numerosa, 99 deputados e deputados de diferentes aspectos políticos. E aí, Valdemar tentando se segurar ali nesse cargo, porque há muita pressão. O partido é dele há muito tempo. Mas, diante do ingresso de deputados, de pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, ele começou a sofrer muita pressão e, por isso, ele foi por esse campo. Mas o que a gente assistiu desde ontem, a partir da decisão de Alexandre de Moraes, Tainá, foi, de fato, um isolamento. Leandro diz de isolamento relativo, mas que tende a se aprofundar, porque a gente viu, você mostrou a reportagem da Basília Rodrigues, a gente tem declarações também dos líderes do PP, dizendo que não autorizaram. Então, de fato, Valdemar Costa Neto tentou segurar uma ala do partido, mas acabou se isolando politicamente no momento que ele tem uma bancada muito importante. E ficar sem fundo partidário é um dano bastante considerável, Tainá.